Amarelici, volta aqui, tá com medinho? Ai, sai de ti, tampinha! Passa, tá bom! Ô menina, você tá louca? Você já tá me estressando. Primeiro, você fala que a casa é sua, sendo que não é porque as meninas falam que a casa não é sua. Segundo, você bateu na Lorena. Terceiro, você é louca da cabeça, feia, escrota. Você fala isso pra mim? Né? Olha aqui, Vitória. Dá um jeito aqui, por favor. Não, eu já tô cansada. Vem aqui, menina. Vem aqui. Meu Deus, não tem isso. Vem aqui, Vitória. É isso, Vitória. Essa é minha irmã. Minha irmã é Deus. Minha irmã. Essa é minha irmã. Tem aquela no banheiro também. Não! Vai, Vitória. Vai, Vitória. Aí eu vou aprender. Quem manda me chamar a gente? Não adianta bater. Até você se desculpar com as meninas de tudo que você fez, eu não vou tirar você daí, tá bom? Não, vai ficar pensando um pouquinho aí. Toma! Não adianta bater, a gente não vai abrir. Ah, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o quê? Vamos ver o quê? Vamos passar aí. Erra. Ai, gente, eu odeio essa menina. Não odeio. Não gosta? Não odeia, né? Ai, ai. Olha essas coisas que ela tem, gente. Pelo amor de Deus. Fora de moda. Nossa, não é isso, gente. O problema nem é que você fala de moda. Olha essa coisa aqui. Caveira. Que negócio. Gente, tem uma bíblia de espírito. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ai, esse aqui é uma bíblia. Não é? Não, pera. Agacha. Ela é na tampinha, entendeu? Deixa eu ver aí. Eu vou acabar com vocês. Ah, Katie. Deixa eu ver isso. Olha isso, meu. Mostra. Olha isso, de caveira. Não passa, Vitória. Isso aí é um veneno. Ô, menina, você vai parar de bater, por favor? Não vai sair daí. Não, 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 não. Manda de fora, não. Manda de fora, não. Manda de fora, não. Manda de fora, não. Manda de fora. Manda de fora. Ai, meu Deus. Manda de maratina. Manda de maratina. Manda de maratina. Tocou. Que que você está fazendo aqui? E a nossa não renunça. A nossa não renunça. Eu sou sua humora. Não conheço nenhuma de vocês. Nossa, mas eu sou sua humana. Não. Não abraço. Sai, meu amor. O que é isso? Ficou se a torch, Vitória? Ela vai soltar a delícia Que? Tem que ir ao governante Corre, vem, 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 vem Aonde, gente? 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 Sai, sai, sai Sai, sai Sai, gente Sai Não devem bater nela Vem cá, volta o governante Não Agora Vocês são intrudos aqui nessa casa Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui Não, não, não Sai, você se tiver mais um passo para que você vai ver Você não vai entrar na casa? Não, que eu esqueci meu celular Não Eu esqueci meu celular Não, você não vai entrar Gente, não adianta Deixa Deixa Meu Deus, já deu mais Papai, papai Falei não O que é isso? Tá louca? Você é meu irmão Eu não, foi essa Eu não, foi ele Sai Socorro Socorro Por favor Por favor Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não tem chave Gente, tô aqui sozinha Eu vou receber Não tem uma chave aqui Meu Deus Vem Vem no banheiro Aqui tem chave Vem no banheiro Vem no banheiro Vem no banheiro Quem tem chave? Lota Vem no banheiro J ﷺ Abra Vem no banheiro Vem no banheiro Tá bom Abra A chave A chave Abaixa até o celular, que vai gravar, né? Calma, deixa aqui a gente vai se morrer. A gente deixa lá, deixa lá. Vai, para aí, deixa lá. Não me abraça! Ai, caramba! Não me abraça! Vamos fugir pela janela! Vamos fugir pela janela! Quem é? Não me diga! Não me diga! Não me diga! É verdade! Tá bom, tá bom, tá bom! Vai! Agora vocês vão ter o que merece! A gente pode ir? Não! Agora a porta aberta! Silêncio! Ela tá louca, gente? Tá! Ela perdeu! Pior que isso! Ai, para! Já deu pra mim! Tá bom, a gente vai ir! E que você fica sem senhora? Para! Para aí! Sobe a tesoura! Corre! Não, não! Corre! Vitória, não! Não! É um fraco! Vai pegar onel! Está tudo feito, Vitória! E que você vai sentir, Vitória? Você está louca? Não dá muito pra gente ficar tirando sem sair daqui, gente. Vamos. Aí eu sou você, você. Porque já que o Joelho acordou, tem que ir lá na casa com você. Não tem. Para, por favor. Vai, vamos devagar. Vamos devagar. Vamos devagar. Vamos devagar, eu vou ficar nele. Ela não tá aqui, vamos. A gente vai ter que sair daqui. Ela vai sair. Pera. Gente, a gente tem que... Pera, gente. Gente, eu tenho que morar. Gente, a gente vai ter que morar aqui agora. Coisa de planta, deixa eu falar. A gente já cortou o cabelo, já puxou. Só lembra aquela coisa daquela boneca? A gente tem que achar a Bíblia. Quem? A gente tem que achar a Bíblia. Por quê? Verdade, porque quando eu... Então, uma vez que ela olhou o olho da boneca, a gente chorou. E deu certo, gente. Tem que deixar a Bíblia para a Bíblia. Vai aqui também. Mas é uma maneira de estar aqui, você é doido. Olha, então. Tem que ter a Bíblia. Toma. Toma, não. Ela vai estar aqui. Não, cuidado. Não. Gente, graça. Não sei se eu tô com isso. Não sei se eu tô com isso. Mas eu não vou acabar com a Bíblia. Nem tem que ver nada. Gente, para de falar. A Bíblia está no banheiro. Não estou vendo. Onde? Você vai ver a minha cara, né? O quê? Você vai acordar. E se eu tiver aqui? Vai ver a minha cara. E se eu portar o carro de novo? Eu tô com fome. Vai lá na frente. Vai na frente. Vai lá na frente. Por quê? Porque você é corajosa. Eu gostei. Ah, e você vai ser a última. Vou. Você tá me descontocada e não vai sobreviver. cache o olho. Cai o olho. Você tá amarrado. Sai. Cai o olho da sua área. Cai o olho da sua área. Cai o olho da sua área. Tem as três aqui. Uma do lado da outra. Sai. Tirei o menino. Sai. Sai. Sai, Marekice. E para, Réusa! Maísa, a boneca escolheu você. Não, eu não! Não, Mãe, eu não. Olha! Não, não, não! Não, 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 não! Agora eu sou a mão de vocês. Vamos, Maísa, deixa essas duas aqui. A boneca te escolheu, você foi a escolhida. O que é que a Maísa falou? A Maísa está no time deles. Deixa eu deixar a porta. O que é que a Maísa está louca? O que é que a Maísa vai fazer? A gente vai errar duas, duas! A Maísa não foi, e agora? O que a Maísa vai fazer? Gente, a Maísa é do time deles agora. Três contra duas. A gente vai ter que dar um plano, Mãe. A gente vai ter que descer. Vamos ali em cima. Pera. Olha, pensa comigo. Se a boneca está aqui dentro, e se a gente for longe da boneca, ou melhor, elas, pode ser que elas parem estar doidas. Vamos tentar ser elas daqui. Pode ser, não. Vá, vá. Pensa. Olha, a gente pode não descer desse plano. Então vamos tomar muito cuidado. O plano vai ser o seguinte. Agora só tem nós duas. Para! Quem é você? Ai! Sobe essa porta! É a Maísa? Não, ela está brava! Vamos fechar o olho. Vamos fechar o olho. Um, dois, três e... A gente vai para lá. Um, dois, três e... Duda, está tudo bem, Nuno? Duda, não. Não é a hora disso. Não é a hora, Duda. Por favor, não é a hora disso, Duda. Por favor. Eu não sei o que eu faço, Duda. Por favor. Ai, Duda, para! Não, Duda. Não, por favor. Não, 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 não. Não, não, não. Agora é a sua. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Vem logo, velha Valentina. Ai, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Só vejo. Isso, vejo. A gente vai prender ela aonde? O sol? Lá em cima. O que é melhor? Vamos. Vamos.